Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho, mostrando qual é a NEL 125, com essa cor bem esculachada, uma cor bem top, diferenciada mesmo. Passando rapidamente para mostrar os valores dessa motoca também para vocês. Uma coquinha, tem vários coisinhos no local para guardar os objetos, eu achei muito bem da hora também. Baixa e alta, seta, ruínos, gosto de ligar também. Vou atualizar para vocês o preço, o preço da moto está R$ 9.790, para quem está pesquisando e tem interesse de comprar, a motoca está custando R$ 9.790. Achei que ficou muito top essa cor, ficou bem diferenciada, agora tem signet, é uma motoca que chama muita atenção também, além de ser econômica, tem o freio UBS também. Então se você estiver interessado, deixe nos comentários, eu também vou deixar o número de contato na descrição, para quem quiser saber mais sobre o preço ou qualquer forma de financiamento. Um forte abraço, estamos juntos!